Olá, boa noite. Meu nome é Pablo, sou jogador do Brasil. Hoje foi a nossa estreia. Foi um bocado difícil, por causa que, como toda estreia, time um pouco nervoso, tanto a nossa equipa quanto a outra, mas aos poucos fomos nos encaixando, nos entrosando. Quais são as ambições da equipa na Nova Liga? Como é a primeira vez que nós estamos participando, pretendemos fazer uma boa classificação, quem sabe assim, mais pra frente, almejar mais coisas. E o que você acha da organização? A organização eu achei excelente, é a primeira vez, mas muito boa a organização em todos os quesitos, e acho que dá pra ter vários campeonatos assim. Pronto, muito obrigado. Obrigado, boa noite.